Música 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 Sim senhor, aí está o nome que me aprieta bonito abaixo, o coro que me segue jogando. E me vê que os patrões vão em fogo, em fogo entra, sim senhor, e aqui está o coro que me segue. Sim senhor, aí está a chequinha fazendo seu trabalho. Se suelda, se suelda, se suelda, se suelda, se suelda, se suelda, se suelda. Se suelda, se suelda, se suelda, se suelda. Se suelda, 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 se suel . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL